As novinha descontrola quando é só tocar no baile Quando o Stanley solta o ponto, o DJ Alex solta o graf Mal no joelho, para na posição Olha só como ela faz Faz a bunda de bate-bate Faz a bunda de bate-bate Faz a bunda de bate-bate Chama sua amiga pro combate Faz a bunda de bate-bate Vai! Faz a bunda de bate-bate Faz a bunda de bate-bate Desse jeito é o mano sete, entendeu? Quando o Stanley solta o ponto e o Alex solta o graf Quando o Stanley solta o ponto e o Alex solta o graf Sete a pressão do graf Sete a pressão do graf Mal no joelho, faz a bunda de bate-bate Faz a bunda de bate-bate Faz a bunda de bate-bate Mal no joelho Faz a bunda de bate-bate Bate 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 Faz a bunda de Bate 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 Faz a bunda de Bate 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 Desse jeito é o Mano 7 É o Alex de novo Didi Stelen Banda pra ela Mal no joelho, faz a bunda de bate Desse jeito é o Mano 7 É o Alex Urginal DJ Estrele Banda pra ela